Vai rapaziada, MC Cruel falando aqui, tá ligado? Qual é a coroa? Ô, Celso Russo, Noquinha, por favor, meu amor, me perdoa Eu sei que eu errei, pô, tá ligado? Eu sei que eu errei com o bote do Linho Pô, cara, esses DCP mentindo, cara Pô, tá ligado? Não tem nem o que comer Pô, eu vou viver de que, irmão? Eu tô passando fome, pô Pelo amor de Deus, cara Não tira minha vida, não, não me mata, não Eu amo ADA, mano ADA é do fundo do meu coração, tá ligado? Pô, eu vou viver de que, irmão? Não me mata, não Me liga, traído, safado Seu comédia, seu bundão Veio lá do juramento Cheio de fome e vacilão Mas o coroa do pinheiro Sempre te fortaleceu Tu fechou com os DCP Pode crer tu se fudeu Adeu, bundão, colifí Eu não conheço como nada Se um bilhão de escula, chocruel Você não é de nada Ei, 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 ei Alô, com eu, tu vai morrer Ah, 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 ah Se o traio foi o ADA Ei, 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 ei Ah, 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 ah Se liga, traído, safado Seu comédia, seu bundão Veio lá do juramento Cheio de fome e vacilão Mas o coroa do pinheiro Sempre te fortaleceu Tu fechou com os DCP Pode crer tu se fudeu Adeu, bundão, colifí Eu não conheço como nada Se um bilhão de escula, chocruel Você não é de nada Ei, 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 ei Alô, com eu, tu vai morrer Ah, 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 ah Se o traio foi o ADA Ei, 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 ei Ah, 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 ah Legenda por Sônia Ruberti